Um filho da terra, ele que já está no palco do Samos Portugal e pedia também uma salva de palmas para o Décio. Tu és a minha paixão e eu olhei para ti com sorrisão, mas tu, com cara sempre envergonhada, disse o ué e não disseste nada, que desilusão. E eu convidei-te para sair, disseste que sim a sorrir, bora lá então. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando cais na minha, de santa não tens nada. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando estás sozinha, comigo sais da casca. Eu, quantas vezes sonhei contigo, nós os dois não passava disso, de ocasiões. Pensava que eras super reservada, que de ti não teria nada. Nossos corações. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando cais na minha, de santa não tens nada. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando estás sozinha, comigo sais da casca. Santinha, fazes-te de santinha, ela é o amor da minha vida, ela é esta paixão sentida, ela é tudo o que eu queria ter. Ela é a santinha do pau-louco, ela é a razão do meu sufoco, ela é o meu sonho de mulher. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando estás sozinha, comigo sais da casca. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando cais na minha, de santa não tens nada. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando estás sozinha, comigo sais da casca. Continua-te de santinha, continua-te de santinha, continua-te de santinha, que eu não me vou importar. Só de casca comigo, que é comigo que vais estar. Posso chamar-te de santinha, de rebelde ou de gatinha, não importa o resto, o que importa é que és minha. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando cais na minha, de santa não tens nada. Santinha, fazes-te de santinha, mas quando estás sozinha, comigo sais da casca. Décio! No palco do Somos Portugal. Até já. Obrigada.